Dia de Luz Que desliza sem parar Sem intenção nossa canção Vai saindo deste mar E o sol veja o barco E luz de ação azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso Traz uma calma de verão Então o barquinho vai A tardinha cai Música Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso Traz uma calma de verão Então o barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai cai A tardinha cai cai A tardinha cai cai A tardinha cai 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 A tardinha cai 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 A tardinha cai 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 cai